Oi, tudo bem? Não pula esse vídeo não, fica aqui comigo só um pouquinho. Se você quiser pular esse vídeo, tudo bem, mas se você quiser continuar comigo, vou agradecer de coração. Sabe que eu sei certas coisas nessa vida que a gente, acabando não entendendo muito, um relacionamento não deu certo, uma amizade foi embora, uma entrevista de emprego não deu certo, mas acredita, às vezes é a mão de Deus agindo. Ele prefere te ver feliz do que te perder, às vezes é só um livramento, Deus tem coisas melhores pra você, às vezes você acha que perdeu, você não perdeu não, você só vai ganhar coisas muito boas lá na frente, Porque é isso que Deus quer pra você, pra mim, pra todos nós. É isso que Deus sabe o que é bom pra nós. Então, não fica triste. Se você não consegue voltar com aquela pessoa, ou com aquela amizade, não te quer mais na sua vida, Deus vai te revelar coisas muito melhores na sua vida. Basta você crer e acreditar nele. Amém? Beijo da Eli.